Cara, é incrível como o Mercado Livre consegue ter os melhores preços e uma variedade imensa de produtos, né? Comigo não foi diferente. Eu tava precisando comprar um tripé, tripé com boas configurações e um preço razoável. E rodei vários sites especializados e acabei me deparando com o melhor preço no Mercado Livre. Aí sempre surge aquela dúvida, né? Caramba, será que é confiável comprar no Mercado Livre? Então, eu já comprei diversas vezes, nunca tive problema. Eu tive problema uma vez vendendo. Vendendo um produto, o comprador era meio sem vergonha. Me deu um golpe e... Véi, foi uma treta, depois eu conto pra vocês num vídeo futuro. Mas eu tive problema vendendo. Comprando, eu nunca tive. E agora, eu tô fazendo esse vlog até por isso. Agora, o Mercado Livre tem um sistema de envios chamado Full. Quando você for comprar algum produto, preste atenção que vai ter uns anúncios que tem um Full. Tem um escrito mesmo, Full, azulzinho e tal. E o que é que isso significa? Bom, eu nem sabia o que era que significava, né? Eu comprei e tal, depois eu fui pesquisar. Mano, olha a merda que eu ia fazendo. Comprei pra depois saber o que era que se tratava. Eu podia ter me lascado, velho. Mas não. O que é que acontece? Olha só essa embalagem própria do Mercado Livre e tal. O que acontece é que esse Full é tipo um Sedex. Só que o produto não sai da mão, das mãos do vendedor. E sim, de um centro de distribuição do próprio Mercado Livre. Deixa eu sair daqui que eu já vou andando lá pro estúdio. Nossa, quase quebra a porta aqui. Então, o produto, o vendedor pega seus produtos, todos os produtos que ele tem disponível pra vender. Manda pra esse centro de distribuição do Mercado Livre. Mercado Livre coloca lá tudo direitinho. E aí, automaticamente, quando o cara vende, quando, por exemplo, eu comprei o produto do vendedor, do anúncio do vendedor, ele, o Mercado Livre, automaticamente, já tá com o produto em mãos, no estoque deles, pega esse produto, embala, muito rápido, foi muito rápido. Eu acho que eu comprei quase meio dia. Quando foi de tarde, o produto já tava embalado. Eu já tinha recebido a nota fiscal no e-mail, muito, muito ágil. E se eu não me engano, eles me enviaram no mesmo... Nossa, quase quebra o celular. Eles me enviaram no mesmo dia, cara. Foi muito, muito rápido mesmo. Então, eu aprovei bastante esse modo full, esse Sedex, com o produto, ao invés de estar com o vendedor, estando no estoque do Mercado Livre. E olha só, quanto à agilidade pra o produto chegar, foi muito rápido. Agora vamos ver como é que ele tá embalado aqui por dentro. Porque a sacola, olha só o tamanho disso, rapaz, gigante. Ó, tem a nota fiscal também, mandaram a nota fiscal direitinho aqui. Olha só, é dessa marca aqui, modelo WT5316. Se você quiser, eu vou dar uma pesquisada lá nesse tripé que eu acredito que seja bom, né? Acredito que seja bom, um pouco pesado. Ele consegue ficar, eu acho que até 1,70m, se eu não me engano, 1,60m e alguma coisa. Olha só, vou botar aqui, deixa ela na vertical ou pode colocar aqui na horizontal, obviamente. Dá pra abrir, cara, ó. Estrava aqui. Olha só. Caraca, mano, o bicho foi um mutante, cara. Eu gostei pra caramba, foi muito rápido. Como eu falei pra vocês, eles embalaram no mesmo dia, coisa de horas. Eles já mandaram a nota fiscal pra mim, tudo direitinho, via e-mail. Chegou, tenho até 10 dias pra devolver, caso viesse com algum problema, alguma coisa. Eu tenho 10 dias pra devolver gratuitamente, tá? Aqui é só eu vir no site. Colocar pra devolver, ele gera um código, vou nos correios sem pagar nada. E já devolvo, assim como já era, né? O Mercado Livre sempre teve esse método, que é muito bom pro comprador. Dificilmente você vai levar um golpe no Mercado Livre. É mais fácil o vendedor levar um golpe do que o comprador. Então, em geral, eu gostei. Foi muito rápido, rápido pra chegar. Muito ágil aqui. O sistema full tá aprovado. É isso aí, valeu. Um forte abraço e tchau!